Amanheceu radiante Olhou pra mim e me entregou Deu mais lindo sorriso Fomos cúmplices do amor no mesmo paraíso Sem perceber, nasci em nós Uma linda relação É maravilhoso ter alguém pra amar O teu carinho fez o amor brotar em mim Te merecer foi só prazer Pra novamente anoitecer O amor não ter mais fim O teu viver é minha paz O entardecer que sempre faz O pôr do sol banha meu coração Com toda a força do amor Do teu sabor eu quero mais Teu barco é vida em meu cais Eu faço tudo pra não te perder Jamais Amanheceu radiante Olhou pra mim e me entregou Teu mais lindo sorriso Fomos cúmplices do amor no mesmo paraíso Sem perceber, nasci em nós Uma linda relação É maravilhoso ter alguém pra amar É maravilhoso ter alguém pra amar assim O entardecer O entardecer que sempre faz O pôr do sol banha meu coração Com toda a força do amor Do teu sabor Do teu sabor eu quero mais Teu barco é vida em meu cais Eu faço tudo pra não te perder Jamais O teu viver é minha paz O entardecer que sempre faz O pôr do sol banha meu coração Com toda a força do amor Do teu sabor Do teu sabor eu quero mais Teu barco é vida em meu cais Eu faço tudo pra não te perder Jamais Quando o céu está carente Sem estrelas Sem estrelas cadentes Sem luar Sem o encanto Te fazer sonhar E a poesia em silêncio Quando o céu está carente Ecoa de repente Ecoa de repente Um cantar Um lindo canto Que nos faz sonhar Sem perceber Rompe o silêncio Nem mesmo Nem mesmo a aurora clareou Doces mistérios vindo do mar Me seduziu Me encantou Sereia ilumina A tarde no altar eu vou chegar E Janaína fascinou Me seduziu Me seduziu com seu cantar Anoiteceu e no céu Surge um bordado de estrelas Luz no ar Pra te ofertar Faço de tudo Um canto pra tê-las Anoiteceu e no céu Trouxe esse canto pra mim Chama-se Um filmamento Assim Quando o céu está carente Ecoa de repente Um cantar Um lindo canto Que nos faz sonhar Sem perceber Sem perceber Rompe o silêncio Nem mesmo a aurora clareou Doces mistérios vindo do mar Me seduziu Me encantou Sereia e menina A tarde no altar eu vou chegar E Janaína fascinou Me seduziu Me seduziu com seu cantar Anoiteceu e no céu Surge um bordado de estrelas Luz no ar Pra te ofertar Faço de tudo pra tê-las Anoiteceu e no céu Trouxe esse canto Trouxe esse canto Pra mim Já passei Um filmamento Assim Anoiteceu e no céu Anoiteceu e no céu E eu já sou freguês Que coisa linda de se admirar Já me falaram Que ela chama Inês Meu apelido ninguém quer contar Faço uma coisa Faço uma coisa só de cada vez Pra dar um jeitinho de me aproximar Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Andando Andando parece que dança Requebra num lindo bailado Eu tenho esperança Se um dia ela andar Do meu lado E some no final da rua Que eu fico naquela saudade As telas soubessem que eu quero te amar De verdade Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Estar na hora Já são quase seis Vou pra janela que ela vai passar E se desfile eu já sou freguês Que coisa linda Que coisa linda de se admirar Já me falaram que ela Tu chama Inês Que o apelido ninguém quer contar Faço uma coisa só de cada vez Dou um jeitinho de me aproximar Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Andando Andando parece que dança Requebra no lindo bailado Eu tenho esperança Eu tenho esperança se um dia ela tá Do meu lado Estome no final da rua E eu fico naquela saudade Ai se ela soubesse que eu quero te amar De verdade Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Tareja contigo no meu coração Na Bahia me acredita Jantando sozinho pelo calçadão Deixa o caminho que eu peguei Hoje estou aqui sozinho Estou pensando em você Nesse seu trinho dos olhinhos Nesse seu jeito de ser Olha meu benzinho Não consigo me conter Quero logo te ganhar Preciso me envolver Menina quero te beijar Quero te abraçar Te acariciar Menina toma o sabor De me amar Vem menina Vem brita seu moreninho Estou aqui te esperando Estou aqui sozinho Vem menina Toma conta do meu coração Prometo ser eternamente Uma grande paixão Vem com eles Com a cor do meu coração Não se desculpa com meus amigos Passa as noites acordado Sonhando ser Seu eterno namorado Menina eu quero te beijar Quero te abraçar Te acariciar Menina toma o sabor Seu moreninho Estou aqui te esperando Estou aqui sozinho Vem menina Vem menina Toma conta do meu coração Prometo ser eternamente Uma grande paixão Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Teu jeito forte de ser Me falou da vida assim De lutas, falou de sonhos E senti muito amor por mim Não há como não querer Te tocar se estás por perto De sonhar e não te ver E agora eu sinto falta Se você não aparece A saudade vai bater Impossível não lembrar Do brilho e do teu sorriso Do meio do tempo e se olhar Lindo, senti tua pele assim Macia, bela, negra Maravilha, doce, enfim Doi a pó que ao fim Vou te amar perdidamente Filhos todos que eu te vi Sol do sol do céu azul Color dessa paisagem Terras e maris do sul Impossível não lembrar O brilho e do teu sorriso Do meio do tempo e se olhar Sente tua pele assim Macia, perola, negra Maravilha, doce, enfim Doi a pó que ao juiz Doi a pó que ao juiz Vou te amar perdidamente Filhos todos que eu te vi Sobre o sol do céu azul Color dessa paisagem Color dessa paisagem Terras e maris do sul Sobre o sol Sobre o sol do céu azul Color dessa paisagem Terras e maris do sul Impossível de esquecer Impossível de esquecer Minha gatinha Hoje eu quero te dar um presente É namoro, amizade, qual é? Qual foi? O balanço é a maré Vamos, relógio! Minha gatinha Hoje eu quero te dar um presente É namoro, amizade, qual é? Qual foi? O balanço é a maré Deixa comigo Aquele primeiro beijo Sem maldade A bala que roubei da tua boca Que felicidade Amor, eu fiquei doente De saudade Saudade, que desfaço Quem cantou nessa mocidade É no balanço desse samba Amor é É no gigado dessa casa Amor é Todo jeito ficou louco Amor é Todo mundo tá gritando Amor é É no balanço desse samba Amor é É no gigado dessa casa Amor é Todo jeito ficou louco Amor é Amor é Amor é Menininha, gatinha, ah, hoje eu quero te dar um presente É namoro, amizade, qual é, qual foi, o balanço é a maré Menininha, gatinha, é namoro ou é amizade? Hoje eu quero te dar um presente, é namoro, amizade, qual é, qual foi, o balanço é a maré Eu nunca me esqueço, aquele primeiro beijo, sem maldade A bola que roubei da tua boca, que felicidade, amor eu fiquei doente De saudade, saudade que disfarça, encantou nossa mocidade É namoré, é no chingado, amoré, todo mundo tá gritando, amoré, é no balanço de samba Amoré, 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 deixa louco, gatinha, amoré Êêêê, amoré, hoje eu quero te dar um presente, é namoré Depois eu te morro, depois eu te morro, quero te grato, tanto jeito Todo mundo, todo mundo Todo mundo! Cacô! Fala, Gilo! Esse tiro sai da minha tienda! Sai dessa! Ela é minha e da galera do Renova! Vai se acostumando! Morena que tem uns ligados diferentes Que mexe com a gente, que mexe com a gente Seu corpo dourado me lembra a Gabriela Tira os ódios dela, tira os ódios dela Suba na ponta do pé, mostra o seu requebrado Limão de cheiro e dendê, o seu temperado Suba na ponta do pé, mostra o seu requebrado Limão de cheiro e dendê, o seu temperado Suba na ponta do pé, mostra o seu requebrado No rabo da saia dela, estou amarrado Tira esse pé do tamanto, põe ele no canto Levanta a poeira do chão Pra que você não caia nem rola essa saia Pra não tropeçar no salão Morena que tem um gingado diferente Que mexe com a gente Que mexe com a gente Seu corpo dourado me lembra a Gabriela Tira os ódios dela, tira os ódios dela Suba na ponta do pé, mostra o seu requebrado Limão de cheiro e dendê, o seu temperado Suba na ponta do pé, mostra o seu requebrado No rabo da saia dela, estou amarrado Tira esse pé do tamanto, põe ele no canto Levanta a poeira do chão Pra que você não caia nem rola essa saia Pra não tropeçar no salão Na palma da morena, na palma da mão Na palma da morena, morena na palma da mão Na palma da morena, na palma da mão Na palma da morena, morena na palma da mão Na palma da morena, morena na palma da mão E aí, minha direita Ô, Diba, na palma da mão, é a mão da morena Mas eu pensei que é a mão da morena Tira os ódios da minha direita que sai Na palma da mão, na palma da morena Na palma da mão Pega a piano, cavaco que eu vou Vou sambar a noite inteira Samba de mestre e canteia Peça de um século geral do balão Samba de partido alto, batido na mão Pega o cavaco, afilha, do viola que chora Samba de nelsinho e um de cartola Cidade Oliveira, Paulinho e João E aí, Gilba! Vai de samba, cicopata, samba de terreiro Vem o partideiro esperando a hora Do partido alto, batido na mão Pega o cavaco, pega a viola E chega na roda do brinco É isso aí, Gilba! O samba não pode quebrar a corrente Quem tá na roda é pra bater de frente Samba não pode quebrar a corrente Quem tá com medo da situação Fica batendo na palma da mão Quem tá na roda é pra bater de frente Samba não pode quebrar a corrente Quem tá com medo da situação Fica batendo na palma da mão Se é pra cantar o partido Tem que ser preciso sem decisão Na batida do pandeiro Ou no tom do fiolão Quem não sabe não inventa Dá um tempo que a rima te joga no chão Espera com paciência Vai chamar, vem o refrão Quem não sabe não inventa Se não sabe, bate palma Vai chamar, vai chamar, vem o refrão Quem tá na roda é pra bater de frente Samba não pode quebrar a corrente Quem tá com medo da situação Fica batendo na palma da mão Deixa comigo Se é pra cantar o partido Tem que ser preciso sem decisão Na batida do pandeiro Ou no tom do violão Quem não pode não inventa Dá um tempo que a rima te joga no chão Espera com paciência Vai chamar, vem o refrão Vai chamar, vem o refrão Espera com paciência Vai chamar, vem o refrão Quem não sabe não inventa Dá um tempo que a rima te joga no chão Espera com paciência Vai chamar, vem o refrão Quem não sabe não inventa Vai chamar, vem o refrão E bate palma, vem o refrão Espera com paciência Vai chamar, vem o refrão Quem não sabe não inventa Dá um tempo que a rima te joga no chão Espera com paciência Vai chamar, vem o refrão Quem não sabe não inventa, dá o tempo que a rima te joga no chão Espera com paciência, vai chamar bem o refrão Ela tem um brilho natural Ela tem um que que eu não sei Ela faz meu sonho ser real A sua companhia só me faz feliz Razão dos meus dias, tudo o que eu sempre quis O som, o céu e o mar refletem seu olhar O brilho do ar se faz presente Toda alegria paira pelo ar Se eu não queria ter você pra sempre Amor, eu te amo Quero sem demora toda só pra mim Vem que eu te amo Dentro do meu coração Há de uma paixão sem fim Amor Vem que eu te amo Quero sem demora toda só pra mim Vem que eu te amo Dentro do meu coração A de uma paixão sem fim Ela tem um brilho natural Ela tem um que que eu não sei Ela faz meu sonho ser real A sua companhia só me faz feliz Razão dos meus dias Razão dos meus dias, tudo o que eu sempre quis O sol, o céu e o mar refletem seu olhar O brilho do ar se faz presente Toda alegria paira pelo ar Eu queria ter você pra sempre Eu queria ter você pra sempre Amor Vem que eu te amo Te quero sem demora toda só pra mim Vem que eu te amo Vem que eu te amo Dentro do meu coração Há de uma paixão sem fim Amor Vem que eu te amo Te quero sem demora toda só pra mim Vem que eu te amo Dentro do meu coração Há de uma paixão sem fim Amor Deixa rolar Só faz bem o coração Há muito tempo Estou para lhe falar Somente agora Em nosso olhar Em nosso olhar E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração O que não nos entregar E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração Se faz bem o coração O que não nos entregar É Meu prazer Vem que eu te amo Do céu Com seus lágrimas Com seus lágrimas de mel Me enlouquecer Pois quando passa Cheia de graça Então se eu sou ao meu andar A timidez acabou Mas o amor despertou Em nosso olhar E assim E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração O que não nos entregar De uma vez E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração O que não nos entregar Nos entregar E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração O que não nos entregar E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração O que não nos entregar E assim Deixa rolar a emoção Se faz bem o coração Se faz bem o coração Diz pra mim Como vai ficar O nosso amor Não pode se acabar Diga que sim Não diga não O que vou fazer Pra superar a solidão Tua ausência me corrói Causando em mim O gosto amargo da Desilusão Meu coração A distância me destrói Eu não queria mais sentir A dor da solidão Meu coração Te volvendo mais ficar Esperando ter você E acordar frustrado Levantar e não te ver Você é minha loucura Sem pensar em lucidez Minha febre Minha cura Enlouquece outra vez Eu não quero mais ficar Esperando ter você E acordar frustrado Levantar e não te ver Você é minha loucura Sem pensar em lucidez Minha febre Minha cura Enlouquece outra vez Tua ausência me corrói Causando em mim O gosto amargo da Desilusão Desilusão Meu coração A distância me destrói Eu não queria mais sentir A dor da solidão Solidão Meu coração Eu não quero mais ficar Esperando ter você Esperando ter você Me acordar frustrado E acordar frustrado Levantar e não te ver Você é minha loucura Sem pensar em lucidez Minha febre Minha cura Enlouquece outra vez Eu não quero mais ficar Mas ficar Esperando ter você Me acordar frustrado Levantar e não te ver Você é minha loucura Sem pensar em lucidez Minha febre Minha cura Enlouquece outra vez Minha febre 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 Quanta maravilha meus olhos viram, acho que estou amando Todo seu encanto é seduzível, mas fico esperando Será que em silêncio vou resistir, me falta um pedaço O meu coração vai se destruir, e agora o que é que eu faço? Ela nem sabe que eu existo Vou me machucar, mas eu insisto E faço planos para ser feliz O nome dela é Beatriz 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 Quanta maravilha, meus olhos viram Acho que estou amando Todo seu encanto de seduzinho Mas fico esperando Será que em silêncio vou resistir? Me falta um pedaço O meu coração vai te destruir Agora o que é que eu faço? Ela nem sabe que eu existo Vou me machucar, mas eu insisto E faço planos para ser feliz Yeah O nome dela é Beatriz Yeah... Beatriz 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 Via 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 E aí